Hoje é dia da Super Lua Azul, o fenômeno pode ser visto, já pode ser visto em Jerusalém. Você vai ver a imagem feita por lá. A Super Lua tem esse nome quando ela está na posição mais próxima da Terra, mesmo que nem seja tão próxima assim. A Lua está hoje a cerca de 360 mil quilômetros do nosso planeta. Na capital de Israel, a Lua foi registrada perto de uma igreja e atraiu a atenção de muitas pessoas. Os japoneses também já viram o fenômeno. A Lua é chamada de Lua Azul quando é a segunda Lua cheia no mesmo mês. Não tem, de fato, nenhuma relação com a alteração da cor. Você vê que ela continua tradicional, mas está mais brilhante, está mais próxima, tão bonita quanto. É um espetáculo que vai poder ser visto aqui no Brasil, claro, se as condições meteorológicas permitirem. Por isso, todo mundo olhando para o céu.